Forças Armadas preparam um conjunto de bloqueios para impedir a entrada de armas e drogas no Rio de Janeiro. As ações terão apoio do COAF, que será responsável por rastrear operações ilegais e sufocar financeiramente o crime organizado. Essa história de sufocar financeiramente o crime a gente ouve há muito tempo. Bom dia, professor Vila. Bom dia, bom dia a todos. É, isso é muito antigo, que é agora, que são as transações financeiras, como é que circula o dinheiro do crime no sistema financeiro brasileiro. Vamos aguardar. Agora, vamos ver concretamente como é que vão se desenvolver as ações, agora com aprovação das instâncias constitucionais, ação das Forças Armadas ali no Rio de Janeiro. Não vai ser tarefa fácil. Certamente vão ocorrer muitos incidentes. A questão é muito complicada. É um terreno pantanoso, algo que deveria ser feito, como nós já dissemos tantas vezes, porém com a intervenção no Executivo Estadual. Não basta a intervenção somente na área de segurança.